Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, que a partir de agora eu, Nilson Araújo, vou trazer para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Muita prestação de serviço, é a nossa equipe aí na sua rua, no seu bairro, interagindo, intermediando aí as situações, os problemas da sua comunidade. Legal, hoje é dia 7 de novembro de 2019. Nós temos aqui o nosso WhatsApp, Opa, olha a mágica, hein? É, já colocando aqui na sua tela é o 997824426. Mande aqui a sua reclamação, o seu problema, a sua reivindicação, ok? Olha aí, moradores do bairro Conjunto Romano estão preocupados com a aparição, surgimento de escorpiões nos apartamentos. Você vai acompanhar ainda hoje também, lá no Conjunto Romano, um vazamento de água que já faz 20 dias, mais de 20 dias, segundo os moradores. Essas e outras notícias você acompanha já, já, aqui no nosso Jornal de Hoje. Eu volto dentro de 30 segundos. Fica comigo! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, ah, mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 no seu rádio. Olá, estamos de volta. Está começando, então, aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo, vem junto comigo. Alô, Brasil! Alô, cidade! Olha, vamos começar com prestação de serviço aqui no nosso programa. Prestação de serviço lá no bairro Conjunto Roberto Romano. Os moradores estão preocupados porque está acontecendo lá o surgimento de escorpiões. E ainda mais nessa época de muito calor. E não é só a aparição de escorpiões, não, viu, minha gente? Temos que tomar muito cuidado com o mosquitinho da dengue, hein? Que nessa época, é a época deles, né? É sol quente, calor, água parada, chove bastante, há chuvas de verão. Mas veja aí, uma preocupação enorme porque os pais já encontraram os escorpiões perto de seus filhos. Olha, a dona de casa, Arádia, já encontrou 16 escorpiões. Você vê esse pequenininho aí, ó, né, que nós pegamos a imagem fora o que eles já jogaram fora, né? Porque vai ficar fazendo o quê com tanto escorpião também, né? Mas, olha aí, minha gente, é o bairro Conjunto Romano, é, o pessoal está preocupado. Quando os ralos já estão todos tapados, a limpeza nas casas, como lavar, passar pano, é todos os dias, é constante. Mas, mesmo assim, mesmo assim, os moradores não sabem de onde surgem os animais peçonhentos. A preocupação maior, principalmente com a dona de casa que eu conversei lá, a dona Arádia, é com a filhinha dela, que tem dois anos, que brinca pela casa toda. Eles já entraram em contato com o centro de zoonoses, com a vigilância sanitária, o pessoal da prefeitura foi lá, mas o que eles fizeram? Absolutamente nada. Falaram assim, ó, tem que rezar, tem que torcer para ser picado, né? E não é bem assim que funciona. A CDHU tem responsabilidade de fazer um trabalho de detetização, né? A prefeitura tem também essa responsabilidade. Agora, é o seguinte, são manutenções que têm de ser sempre, né? Não é só na época da proliferação desses animais peçonhentos, não, viu? Infelizmente, são manutenções que não são feitas e agora acaba resultando, né? Tendo esse resultado negativo, que é o surgimento de escorpiões aí nos prédios do bairro Conjunto Romano. Eu fui lá no bloco 65, bloco 65, conversei lá com o pessoal e não é nem um nem dois, são vários. Teve gente lá que pegou mais de 16 escorpiões, encontraram mais de 16 escorpiões. Ela não sabe de onde que surgem tantos escorpiões. Aqueles pequenininhos lá, né? Agora, você imagina se tem os pequenininhos, imagina o pai e a mãe, né? Os grandes, né? Os grandalhões. É, precisa dar um jeito. Aí, você está dormindo ali, você está assistindo uma TV. Você está ali na boa descansando, de repente você olha do lado assim, tem um escorpião. Já teve escorpião que foi encontrado na toalha de banho. Então, a gente pede para a Prefeitura, em nome da CDHU, atenção à nossa produção, atenção redação aqui do jornalismo da Rádio Brasil e do portal SB Notícias. Pessoal, entra em contato com a CDHU. Eu preciso dar uma resposta para os moradores lá do bairro Conjunto Romano, tá bom? A Andressa da Silva Lima Martins está dizendo aqui, ó. Aqui no bairro Fresarim, Santa Bárbara, os esgotos estão de dar vergonha. O mau cheiro não dá para aguentar. E a gente paga, né, pelo esgoto. Paga e não paga barato, né? Infelizmente. É, Alice Foster. Já encontrei dois escorpiões. Um enorme e um outro pequeno. É, ó. Então, ó. É uma época que a gente sabe que vai aparecer muito. Não é só no bloco 65 lá no Romano, não. Mas eu tenho certeza que o pessoal vai nos procurar. Que, ó, aqui no bloco tal, né, apareceu. Já peguei tantos. E toda época, toda... Chegou a essa época, gera as reclamações. Mas isso é trabalho de manutenção que tem que ser feito aí durante o ano todo. Se não, infelizmente, quem paga o pato aí são os moradores. Meu Deus, tomara que não pique ninguém, né? Nenhuma criança, nenhum adulto também. Ninguém. Que não pique ninguém esses bichos aí, né? Bom, vamos ficar ainda. Hoje é o dia do Romano, hein? Alô, pessoal do Romano! Obrigado pelo carinho, pessoal aí assistindo, acompanhando pela internet. Aqui, ó, agora ao vivo. Olha, estamos ao vivo com a nossa live. Agora são 9 horas e 48 minutos. Obrigado pelo carinho, pessoal do Romano. Aquele abraço pra vocês. E ainda, lá no bloco 1070, tem vazamento de água na Rua Padre Victório Freguglia. Os moradores estão preocupados com o desperdício de água. Coloca imagens pra gente. Eles já entraram em contato, né? Os moradores já entraram em contato com o departamento de água e esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste. Só que não resolveu o problema, né? A moradora Rafaela, por exemplo, ela disse que já arrumaram de um lado, né? Só que do outro lado, olha só o desperdício de água, água limpa, potável, né? Então, eles pedem agora... Tem o áudio aí, Josué, da moça, nesse vídeo aí, né? Tem. Ela fazendo a reclamação dessa situação, que já dura aí 20 dias. Alô, Sônia Risse, a Sônia Risse, que também é a nossa internauta, seguidora, ouvinte da Brasil. Olha, tá vendo aí, ó? Arrumaram lá, fizeram lá, né? Uma manutenção, mesma rua. Essa situação é do lado do problema. Arrumou aí, só que causou outro problema. Olha lá, ó. Pronto, aí do lado, ó. Tá aí, começou a vazar aí, faz mais de 20 dias. E o duro é isso. Quem tá pagando, somos nós. Coloca aí a moça. Já fizeram um pedido, mas o pessoal não veio fazer o conserto. Não, e o Dai deixa a desejar, porque a gente, eles arrumam um lado, prejudicam o outro, e fica por isso mesmo. E a conta sai no bolso da gente mesmo, né? É injusto isso aí. E uma água limpa, com esse racionamento que tá, ninguém toma providência de nada, né? Tamo aqui à mercê do nada. Tá, a gente vai tá procurando então... Tá bom, volta pra mim aqui, volta pra mim, volta pra mim aqui. A Rafaela, moradora, representando ali o pessoal do Bloco 1070, no bairro Conjunto Romano, pedindo a manutenção daquela área do vazamento de água no bairro Conjunto Romano, na rua Padre Victório Freguglia. Obrigado pelo carinho de vocês. Bom, vai se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo pra você acompanhar as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, de Santa Bárbara do Oeste e do mundo. É, se inscreva no canal da TV S.B. Notícias, clique aí no gostei e também aperte o sininho pra gente notificar, avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Ok, minha gente? E atenção, o cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste informa que vai funcionar neste sábado, dia 9, em regime de plantão. É pra atender a todas as pessoas que ainda não fizeram a biometria, né? O cadastramento biométrico obrigatório. Você que tá nos assistindo, preste muita atenção. Se você não fizer lá a biometria com o dedinho, agora você vai ter que votar. O ano que vem, você vai ter que votar aos dedinhos lá no fundo, ó. Vai ter que votar com o dedinho, tá? E se você não fizer essa biometria obrigatória, o seu CPF poderá ser cancelado, além de você levar uma multa, não vai poder prestar concursos públicos, viajar, etc. e tal. E outros problemas aí, tá? Então, pra evitar todo esse tipo de transtorno, vá lá, faça a sua biometria. Ah, mas que... Ah, então eu não vou... Eu não vou votar. Não faça isso. Vai lá, faça o seu papel de cidadão, né? Faça a sua biometria e o ano que vem, faça o seu papel como cidadão pra gente poder cobrar também, né? Termos direitos de cobrar aí dos nossos políticos e das autoridades, tá? Então, você vai levar no sábado, das 8 da manhã, até a 1 da tarde, RG, CPF e comprovante de residência. E o título antigo, se você tiver, tá bom? Não é necessário fazer o agendamento. Vale lembrar que o prazo final vai até o dia, né? Se encerra no dia 19 de dezembro. Mas não vamos deixar pra última hora, não. Pra não dar correria, né? Não vamos deixar pra última hora, não. O cartório fica lá na Rua Tupis, número 1146. Passou ali a rotatória do São Francisco, já segue à direita, Rua Tupis, 1146 do São Francisco. E durante a semana, né? De segunda a sexta, atende das 9 até às 18 horas. Qualquer informação, você pode ligar no telefone 3463 4002. Anotou? 3463 4002. Vai lá, sábado já, a partir das 8 da manhã, biometria obrigatória. Pessoal participando, vamos lá. Alô, alô, alô. Quem mais aqui? A Lúcia Helena, Guilherme Mantovani Neto. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, vocês aí na... A Daiane. Oi, Daiane. Bom dia, amigo. A Linópolis também curtindo suas notícias, né, Daiane? Eu fui aí na Linópolis no início da semana pra gente mostrar aquela realidade aí ao entorno, né? Da escola Magui, que é decepcionante a situação ali do calçamento intransitável, né? O problema da escola Maria Guilhermina Lopes Faguntes que nós mostramos nesta semana. Mas a gente tá acompanhando esse caso aqui junto com vocês, moradores. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Lúcia Helena. Ontem encontrei escorpião embaixo do sofá, cansada desses bichos. Bloco 60. É... A Giovana Akimi. Oi, Giovana. Giovana, um abraço pra você. Ela que tem o seu comércio lá no Cruzeiro do Sul. É... Bom dia, amigão. Partiu fazer minha biometria. Aê, belo exemplo. Parabéns. Nota mil pra você. Aline Rogério. É... Eu falei aqui da Giovana lá do Cruzeiro do Sul. E hoje pela manhã eu fiz uma visita. A gente... É... Todos os casos... Isso. Todos os casos que a gente apresenta aqui no jornal da TVSB Notícias, eu acompanho pessoalmente, Diariamente eu acompanho, né? Pra gente ter um... É... O desfecho, né? Mostrar pra vocês aqui o que tá sendo feito. Transparência. E hoje eu estive fazendo uma visita na casa da dona Edna. A mãe da menina de 26 anos que tava precisando daquela transferência pra fazer o tratamento dela lá psiquiatra, né? Mas tá tudo bem. Ela foi transferida na última quinta-feira. Hoje faz uma semana. É... Tá sendo muito bem atendida. E eu quero agradecer a recepção que a dona Edna e o seu Nivaldo é... Me receberam super bem. Tomei até um cafezinho delicioso. Eita! Nosso povo! Nossa gente! É gente boa! É gente do coração da gente! Olha! E o Jornal da TVSB Notícias vai ficando por aqui pra você. Uma ótima quinta-feira. Amanhã eu prometo estar aqui. Na graça, né? De Deus, ele arde querer. Mas lembre-se, se você tiver uma reclamação, envia aqui pro nosso WhatsApp, pra nossa central de jornalismo. Legal, legal! O botão tá aí! Olha, a gente fecha o nosso jornal de hoje. Fecha o jornal de hoje. Do... 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 Do CIEP, né? Tchau! 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 Tchau!